Olá pessoal, vim aqui com mais um vídeo pra vocês. Hoje é a revista Espaço Natura do Ciclo 6, só que agora é somente as promoções, tá? Antes de iniciar já peço que deixe aquele joinha. Quem não for inscrito, se inscreva no meu canal e ative o sininho pra acompanhar todos os vídeos. E vamos lá para as promoções, tá? Eu já gravei aqui ó, na parte de cima, são todos os kits, mas eu tenho aí um vídeo somente com os kits todos especificados, tá? Então o que a gente vai ver, eu não vou especificar, só vou falar os valores. Aí quem, se vocês quiserem saber tudo certinho, cada produto, cada item que vem, é só dar uma corridinha no meu outro vídeo que eu já postei aí pra vocês, tá? E bora lá pras promoções. Temos aqui Luna Força, que é lançamento, né, neste ciclo, por R$85,90, que faz parte do kit do Dia das Mães, presente aí do Dia das Mães, né? E vamos lá. Ecos Alma, também por R$200,00, também faz parte do kit do Dia das Mães. Temos aqui o novo Essencial Único Feminino, que vem numa caixa linda, por R$184,90, também faz parte do kit. Agora temos, vamos ver mais promoções, temos promoção do Una, esse é o Una clássico, tá? O tradicional, por R$169,90. Temos também o kit aqui, ó, Ilia, por R$144,90, que também faz parte aí do kit do Dia das Mães. Temos também o Biografia, por R$129,90, que também faz parte do kit. Crisca Drama, que também faz parte do kit do Dia das Mães, por R$105,90, tá? Bora lá, pra mais promoção. Temos aqui, por R$124,90, o kit de caiaque feminino. Promoção do Difusor de Ambientes Maracujá, por R$109,90. Vem o Vidro Difusor com Varetas, né? E vem o Refil do Difusor de Ambientes Maracujá, por R$109,90. E só o Refil do Difusor, ele tá saindo por R$49,90. Aqui não temos promoção. Temos aqui promoção do kit Meu Primeiro Humor, por R$115,90. E tem o outro aqui com bolsa, por R$165,90, que também faz parte do kit do Dia das Mães. Humor Liberta, não está na promoção. Entramos aqui em promoções masculino. Temos aqui o shampoo, cabelo e corpo de 100ml, por R$17,90. Sabonete caiaque, por R$15,00. Esse daqui aqui vem em duas unidades. E a colônia, no tamanho tradicional, de 100ml, por R$89,90. Aqui não temos... É meio diferente fazer assim, né? A revista em PDF, mas como eu já consegui ela, eu vim gravar aqui pra vocês. Ó, R$184,90 também, o essencial único, que é lançamento aí, só que esse é o masculino, tá? E vem com a caixinha aqui. Com essa linda caixinha, né? Aqui não temos promoção, que é o tradicional. Temos promoção do Natura Homem Sagaz, por R$114,90. Promoção Natura Homem, temos aí o shampoo anti-caspa, por R$26,90. O hidratante anti-sinais, por R$69,90. Espuma de barbear, por R$39,90. Creme de barbear, por R$29,90. E o balme pós-barba, por R$39,90. Temos também promoção de senhorene, por R$79,90. A colônia, tá? Colônia de biografia, também, por R$95,90. E agora entramos aqui em maquiagem e rosto. Temos na promoção, lançamento base mate, por R$51,90 de UNA. É a bisnaguinha, né? Vamos ver aqui mais promoção. Temos pérolas bronzeadoras Radiance, por R$95,90. Último ciclo de vendas. Temos aqui promoção, um primer blur. É mais, igual, né? Aqui tá falando igual. Vem, ó. Compre um primer blur e receba um lápis HD para os olhos, por R$70,90. Tá num preço maravilhoso. E, olha, esse lápis deve ser maravilhoso. Esse lápis aqui é o lápis cajal, né, gente? Lápis HD. Não, não é o lápis cajal. Eu uso o lápis cajal, que é maravilhoso. Temos aqui também máscara para cílios, dois em um, por R$73,50. Que também de UNA. Temos na promoção, delineador mate, por R$49,90. Promoção de batom cici hidratante, por R$39,90. Lançamento, cores, terra cota 2C, violeta 4C e rouge 2C. Que são essas três cores que vocês estão vendo aí. O próprio batom, né? Temos aqui, hashtag meu vermelho, na promoção batom cushion. Multifuncional, por R$58,90. Ah, e temos também aqui, promoção de trio de sombras, tá? Por R$63,50. Temos aí, lançamento de esmaltes faces, por R$12,50. O preço dele normal vai ser R$15,90. Gente, ó, coleção maravilhosa. Já gostei, viu? Tem umas cores muito legais. Aqui não temos promoção. Temos promoção aqui de batom cremoso de faces, por R$12,50. Promoção também de caneta delineadora, também de faces, por R$21,50. Multimáscara tinte, cílios à prova d'água, também de faces, por R$31,90. Temos aqui, na promoção, o pó compacto de disfarço brilho, causado pela oleosidade. Também de faces, tá? É o pó compacto mate, só o refil, por R$23,90. Aqui não temos. Temos promoção neutralizador de espinha, por R$19,90. Eu uso dele, tá? Ele neutraliza mesmo. Eu gosto bastante. Temos aqui, Cronos Elixir Redutor de Rugas, por R$79,90. Um preço maravilhoso. Aqua bioidratante, que é o refil, tá? Por R$79,90. Aqui não temos promoção. Temos promoção aqui de, também de Cronos, o esfoliante anti-sinais, por R$43,50. E o sabonete creme, limpeza hidratante, por R$44,80. Sabonete líquido esfoliante corporal, aqui de Ecos Maracujá, por R$29,90. Também tá num preço legal. E óleo trifásico, também de Maracujá, por R$47,50. Na promoção, também, o difusor de ambientes, que a gente já viu, né? Por R$109,90. Ou só o refil, por R$49,90. Promoção de hidratante corporal, né? Desodorante hidratante para o corpo, de Maracujá, por R$72,90. E leva uma polpa para as mãos, tá? Comprar o completo do hidratante corporal e leva um hidratante para as mãos. Temos, também, na promoção, sabonete líquido para as mãos, também de Maracujá, por R$39,90. Logo abaixo, também, temos aqui, ó. Aproveite o ritual anti-danos. Vem o sabonete líquido corporal de andiroba. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo, andiroba. Mais um óleo trifásico corporal e mais um fluido para massagem do corpo, por R$104,90. Exclusivo neste ciclo. A letrinha tá tão pequenininha, que eu não consigo enxergar muito bem. Aqui temos os conjuntinhos, mas acho que a gente já vai ver eles ali. Aqui temos promoção, também, de ritual de castanha, que vem o polpa esfoliante, hidratação e renovação, mais a polpa hidratante para os pés, por R$74,90, exclusivo neste ciclo. Aproveite o ritual anti-flacidez, esse daqui é de Ucuba. Vem um sabonete líquido, vem a manteiga reparadora para o corpo e áreas ressecadas e a manteiga hidratante para as mãos, por R$94,90. Também tá num preço bacana. Temos aqui o ritual anti-opacidade, que é de Ecos, açaí esse, por R$89,90. Vem dois sabonetes em barra, um esfoliante e um cremoso, mais a polpa hidratante para o corpo e mais o hidratante para as mãos, tá? Por R$89,90, exclusivo neste ciclo. Agora temos aqui Ecos Patauá, refil do shampoo por R$20,40 e o refil do condicionador por R$21,90. Temos aqui esse presentinho, que tá bem pequenininho por R$29,90, são um kitzinho com sabonete, tá? De Ecos, que também tá no presente do dia das mães, que vem uma caixinha muito bonitinha, tá? Uma gracinha pra poder presentear. Sabonete em barra, açaí por R$26,50, vem quatro unidades. Esses daqui é os que vem unitário, tá gente? Tem até uma bolinha aqui onde tá mostrando eles unitário, não vem na caixinha. Entramos aqui em todo dia. Temos aqui na promoção, compre o completo e ganhe o refil do hidratante. Esse daqui é o de frutas vermelhas, por R$55,90, exclusivo neste ciclo. Aqui não temos promoção. Promoção de refil. Temos aqui um refil do hidratante, tá? De 400ml. Um refil por R$35,90, dois por R$33,90 e três por R$25,90 cada. Aí temos aí algodão, amora vermelha e jabuticaba, flor de lis e o lançamento aí capim, limão e hortelã. Promoção também de sabonete líquido íntimo, esse é o delicado frescor, por R$25,90. Promoção também de álcool gel, esse é o de algodão, daquele menorzinho, por R$9,90. Promoção também de sabonete líquido em gel, amora vermelha e jabuticaba, por R$24,90. Caixinhas de sabonete, tanto de frutas vermelhas como algodão, por R$21,50. E temos também aqui o combo, ó. Comprando as duas juntas, frutas vermelhas e algodão, sai por R$39,90. Compensa mais, né gente? Querendo ou não, a gente economiza aí quase R$4,00. Entramos aqui em Lumina e temos aí promoção de refil de shampoo por R$17,50. Condicionador R$18,90 e a máscara por R$28,90. Todos eles refil, tá? Refil também de shampoo para oleosidade de Lumina por R$20,90 e o condicionador por R$21,90. Temos promoção aqui também do refil para cabelos cacheados. Shampoo R$19,90, condicionador por R$21,70 e a máscara por R$33,50. Também tá num preço muito bom. Só o creme de pentear que não veio, né? Eu gasto muito creme para pentear. Temos aqui promoção de plante a hidratação reparadora. Esses são os refis, tá? Por R$13,40 o shampoo e R$14,90 o condicionador. Agora de sol, temos aí promoção do cabelos secos e ressecado, tá? Mais nutrição e força. Temos o shampoo por R$10,90, condicionador por R$12,70 e o creme para pentear de R$13,50. Gente, tem um barulhinho de fundo, mas tem umas crianças brincando aqui, uns cachorrinhos latindo, só que não tem horário, então é pra parar. Então eu tô gravando assim mesmo. Mas bora lá focar nas promoções. Temos aqui os refis de desodorante. Um refil por R$25,90, dois por R$22,90 e três por R$18,70. Também tá num precinho legal. Ah, os refis são biografia, tanto masculino como feminino e o senhorene, tá? Temos também na promoção o desodorante corporal R$26,90, tanto caiaque urbe como caiaque aventura masculino. O urbe é masculino e o aventura é feminino. Promoção aí de Rolom, duas unidades por R$19,70, três por R$18,60 e quatro por R$15,90. Os desodorantes são aclarar, sem perfume, amora vermelha e jabuticaba e flor de lis. Promoção de desodorante algodão, né, creme desodorante algodão por R$21,50, duas unidades, três por R$19,90 e quatro por R$17,90. Compensa mais comprar as quatro, porque isso vende bem, né? Temos aí também sabonete líquido para as mãos de erva doce. O completo mais o refil por R$41,70, também tá num preço bom. Eu gosto dessas duplinhas, né, que vem o refil gratuito. Temos o álcool gel, o pequenininho, de carregar na bolsa por R$9,90 e o grande por R$19,90. Esse é o de erva doce. Fotoequilíbrio, que são as loções protetoras. Esse de criança, o maior de 200ml por R$79,50 e o menorzinho por R$67,50. Esse é filtro R$60, tá? Temos aqui o seve, os refis na promoção por R$52,40. Temos aí o pimenta rosa e o rosas e amêndoas na promoção. Aqui não temos. Temos promoção de caixinha de sabonete. É uma caixa de sabonete relaxante e uma daquela tradicional mesmo, né? Que é aquela clássica de mamãe e bebê, por R$47,80 e exclusivo neste ciclo. Óleo de massagem para o bebê, mais o guia, né? Que vem aquele guia de massagem por R$35,90. Temos também lenço umedecido, uma unidade por R$22,40, duas por R$21,10 e três por R$18,60. Lenço umedecido de mamãe e bebê. Entramos aqui em nature, temos o sabonete em barra mistureba quadrado por R$26,90. Vem quatro unidades. Na promoção também temos aqui shampoos, tanto o Toy Toy, Toy Toy, eu falo errado, como o pra cabelos lisos, que é o Splash, né? Isso mesmo, o Splash. Um refil por R$17,90, dois por R$16,90 e três por R$14,90. E temos também os condicionadores. Tanto do Toy Toy Toy, como do Splash, um por R$20,60, dois por R$19,40 e três por R$16,90 cada. Entramos aqui em crer para ver. Não temos promoção aqui, deixa eu ver, gente, não tem nenhuma promoçãozinha de crer para ver. Mas independente da promoção, olha que caneca maravilhosa, tá? Além da gente adquirir esses produtos maravilhosos de crer para ver, a gente ainda ajuda na educação do Brasil. Eu amei essa caneca, que eu sou apaixonada por caneca. Aqui não temos promoção, aqui entramos em presentes. Temos aqui, ó, o presente essencial por R$169,90. Ele vem aí o Del Parfum, o creme de barbear e o sabonete cremoso e uma sacolinha P. Esse não tá na promoção. Tem esse queridinho aqui, ele não tá na promoção, mas ele vende legal, né? R$89,90. Aqui não temos. E dia das mães aqui, gente, ó. Que lindo a família. E aqui repassando as promoções que a gente já viu ao longo da revista, tá? Então foi esse meu vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo! E até o próximo! E aí Obrigado.